As cagadas na cabeça agora Não, acho que ela vai correr mesmo lá Eu vou filmar É, eu vou filmar, porque tirar foto eu não... Chega mais perto Oi, eu não tenho coordenação Ai, merda, acabou a bateria Olha esses pretos aí, por que eles tem umas fitas na... É? Tipo, em panos Tipo, em panos